A paz do Senhor esteja com vocês, o Senhor esteja com vocês. Eu desejei, eu esperava que Jesus estivesse com vocês e vocês me disseram positivamente, Ele está. É uma igreja afirmativa que não vive do desejo de que Jesus esteja, mas vive da certeza. Eu creio que Jesus está presente e porque eu creio no Seu corpo sagrado, que Ele sacrificou por nós. E que agora fazemos o memorial daquele dia. Eu respeito o meu corpo. Eu respeito o corpo dos meus filhos, da minha mãe. Que me gerou. Eu respeito o corpo de meu pai, que cooperou para que eu nascesse. Eu respeito o corpo dos meus amigos, da namorada, do namorado, do vizinho, da vizinha. E eu não brinco com algo que é sagrado, que não me pertence. Porque esse corpo não é meu. O Senhor o deu a mim, do jeito que Ele é. Eu cuido. Mas não é meu. Isso quer dizer, para quem crer no Corpus Christi, que a nossa postura de católicos, diante do aborto, não pode ser a do mundo. A nossa postura diante do embrião, não pode ser a do mundo. A nossa postura diante da enfermidade, não pode ser a do mundo. Diante do erotismo, não pode ser a do mundo. Diante da televisão, diante de um espetáculo, nas praias, não pode ser a do mundo. Não temos medo do corpo, porque Ele é santo. Mas também não brincamos com Ele, porque Ele não é nosso. Daí a moral e a mística da igreja, com respeito ao corpo de Cristo, é o nosso corpo. Ele existe para o outro. Os pais, para os filhos. Os filhos, para os pais. Os sadios, para os enfermos. Os que são fortes, para com o seu corpo mais forte, ajudar o mais fraco. O nosso corpo é instrumento de serviço e faz parte de nós, e não está separado do nosso eu. Ao proclamar que o corpo de Deus esteve entre nós. Não era só um corpo de um ser humano. Naquele ser humano havia o Filho de Deus. Havia duas naturezas naquela pessoa. E ao proclamar isso, estamos dizendo ao mundo. Não ao aborto. Não ao erotismo. Não ao desrespeito. Não à manipulação do embrião. Desde o primeiro momento da concepção, até o último suspiro, este corpo, que está se formando, ou já se formou e envelheceu, não é nosso. É de Deus. Os pais não são donos daquele corpo, não são donos, nem eu sou. Eu sou administrador do que Deus me deu, do jeito que Deus me deu. Lembrem o Pai Nosso e os Dez Mandamentos. Quando os discípulos pediram a Jesus, que ensinasse a rezar, porque eles não sabiam rezar. Eu ainda não sei, acho que muitos de vocês ainda não sabem. Mas aos que sabem, Jesus resumiu em nove linhas, os Dez Mandamentos. Vejam só. Amar a Deus sobre todas as coisas, Pai Nosso que estás no céu. Não tomar seu santo nome em vão. Santificado seja o vosso nome. Guardar um dia para o Senhor. Venha a nós o vosso reino. Honrar o Pai e a Mãe. Seja feita a vossa vontade na terra. Respeitar a vida. Não tire a vida de ninguém. Não suje a vida de ninguém. Sexualidade sadia. Aqui na terra, como se aqui já fosse céu. Não tire o que pertence ao outro. Então dai-nos o pão nosso de cada dia, hoje, mais uma vez. Não humilhe, não minta, não destrua o bom nome do outro. Perdoai nossas ofensas como nós prometemos perdoar a quem nos ofender. Não cubisse uma mulher casada. Não cubisse um homem casado. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Não queira, não cubisse o que pertence ao outro. Pois vossa é o reino, o poder e a glória. Quando Jesus ensinou a orar o Pai nosso, ele ensinou a obediência. E o sim. Para nós, Deus não precisa proibir. Como Santo Agostinho diz, ama e você vai saber fazer o que deve. Pode fazer o que quiser, porque não vai querer nada errado. Foi um copo d'água dado de bom jeito Foi um obrigado dito com respeito Uma conversa de quem tem com quem não tem Que justificar o meu louvor e o meu amém Deus que tudo viu Não deixou passar Me retribuiu pelo que eu fiz Deus me abençoou Veio me tocar Pois meu gesto fez alguém feliz Foi um copo d'água dado com amor Foi pouco, mas tocou o coração do meu Senhor Quando Maria foi elogiada Por ter emprestado o ventre e os seios Para Jesus Jesus se encarregou de dizer Que isso era bom Mas não era o cerne Maria foi grande Porque ela ouviu E praticou Temos cinco verbos Na missa Verbos ir Nós vamos Na procissão do encontro Nós vamos na procissão da palavra Nós vamos na procissão das ofertas Nós vamos na procissão Do mendigo que vai pedir Na comunhão Juntos E nós vamos na procissão do anúncio Da despedida Católico Vive o verbo amar E o verbo ajudar E o verbo ir Quem não vai Corre o risco de não chegar ao pai Quem não vai ao outro Não vai encontrar a si mesmo Menos eu Menos eu Menos eu Mais outro Mais outro Mais outro Mais outro Mais nós Menos eu Menos individualismo Menos egoísmo Menos projeto pessoal Mais comunidade Povo de Deus Nós pertencemos De lá Do interior Eu vim de lá Do interior Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé Eu vim de lá Do interior E sei que a religião Já não influi Mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre Do que o padre Lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio E quero crer Que sem religião Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Agora vocês Eu vim de lá Do interior Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé Eu vim de lá Do interior E sei que a religião Já não influi Mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Conversem mais cabeças Do que o padre Lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio E quero crer Que sem religião Não sei viver 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 eu imagino a responsabilidade de vocês aqui da Amazônia nós do sul jogamos a responsabilidade sobre vocês de preservar a vida em abundância que ainda existe na Amazônia só que vocês sozinhos não vão conseguir se o sul não ajudar, se o mundo não ajudar nós vamos perder a guerra para ganância e muita gente vai matar esse verde por causa de dinheiro aí vocês vão ter que saber ensinar a esta gente que vem do sul, que vem do mundo a respeitar a floresta e lutar para que não morra mais gente por causa da floresta que já morreu gente demais por causa da ganância de quem quer demais salvemos a Amazônia por isso eu do sul junto-me a vocês numa canção pela Amazônia Elegia pela Amazônia Águas que o Senhor criou e pois é que no meu planeta chuva e neblina mares e rio no vosso jeito não vai o Senhor salve a floresta salve-se o futuro salve qualquer água salve a vida e quem dela depende ou dependerá Amazônia Amazônia é proibido matar Amazônia Amazônia Amazônia, é proibido queimar, Amazônia, Amazônia, é proibido matar. Amazônia, é proibido matar. Do vosso jeito, louvai o Senhor. Verde que o Senhor criou, depois de ter criado as águas, grandes florestas, vidas, os borbotões. Do vosso jeito, louvai o Senhor. Salve a floresta, salve seu futuro, salve qualquer água, salve a vida e quem dela depende ou dependerá. Amazônia, Amazônia, é proibido queimar. Amazônia, Amazônia, é proibido matar. 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 Ela que cuidou da vida, nos ensine a cuidar da vida, aqui pertinho da Basílica de Nazaré. Por isso, o show começa invocando aquela dona de casa, que guardava tudo no coração e entendia, como ninguém, o Raham, colo, Rahamin, os muitos colos de Deus. Por isso, saudando-a e aprendendo com ela duas canções. Maria de Nazaré, Maria me cativou, és mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar, na Virgem de Nazaré. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria. É o bem, Maria do puro amor Igual a você ninguém A cura do meu Senhor E cada mulher que a terra criou Um braço de Deus, Maria deixou Um sonho de mãe, Maria cantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu na sua vez Maria que o povo veio Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Oh, cai por nós Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Temos só aqui Eu tenho quatro mães Mãe Terra Mãe Maria Está no céu Mãe Igreja E a Dona Valdivina Minha mãe que também está no céu Eu tenho quatro Quantas vocês têm? Amém Pra mim Deus tem um colo pra mim Pra mim Deus tem um colo pra mim Aprendendo? Amém Deus tem um colo pra mim Amém Deus tem um colo pra mim Diz-se o Senhor a profeta Vai levar Vai levar Vai levar Leva por todos os cantos Vai levar Leva por todos os meios Vai levar Vai levar Vai levar A palavra Agora vocês Colo de Deus Deus tem um colo pra mim Eu quero ouvir vocês Deus tem um colo pra mim Diz-se o Senhor a profeta Vem buscar Vem procurar conteúdo Vem buscar Vem conversar sobre a vida Vem buscar Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Falando do colo pra mim Deus tem um colo pra mim Mais uma vez Diz-se o Senhor a profeta Vem orar Vem meditar Vem meditar a palavra Vem orar Vem que eu daqui te ilumino Vem orar Vem que eu te ilumino Diz-se o Senhor a profeta Vem orar Sem o Senhor a profeta Vem orar Mais uma vez Diz-se o Senhor a profeta Vem orar Veja o Senhor a profeta Será que tem? Fundamentado no amor, feliz é o lar Fundamentado no amor Feliz é o lar Onde Deus é o Senhor E onde o amor costuma reinar Fundamentado no amor Feliz é o lar Onde Deus é o Senhor E onde o amor costuma reinar De alicerces profundos E bem construídos É este lar Nem vento e nem chuva Nem nada no mundo Conseguirá derrubar Nem vento e nem chuva Nem nada no mundo Conseguirá derrubar Assim tem que ser o meu lar 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 Nem vento e nem chuva Nem vento e nem chuva Fundamentados no amor, feliz é o lar Onde Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar Fundamentados no amor, feliz é o lar Onde Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar De alicerces profundos e bem construídos é este lar Nem vento e nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar Quero ouvir vocês Nem vento e nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar Assim tem que ser o meu lar Assim tem que ser o meu lar Assim tem que ser o meu lar Pedir uma escola para o bairro Pedir mais água, mais luz, mais esgoto Um centro, um ambulatório para o bairro Pedir asfalto Pedir assoreamento, desassoreamento dos rios Isso tudo é política Isso tudo faz parte da minha fé Faz parte da minha fé orar Consertar o que é preciso Dar lugar para o outro, poder trabalhar Faz parte da minha fé Pensar no outro, cuidar do outro, viver pelo outro Porque eu vim do outro, eu vivo com o outro E eu depois que morrer vou precisar até do outro Para me levar para o túmulo Eu comigo nem posso ir para o cemitério O outro, o outro, o outro Isso todo católico precisa lembrar o tempo todo E quem tem vocação de político Pelo amor de Deus, vai ser político Para que os outros não governem esse país Com metralhador ou com corrupção Ao menos você não seja Vai lá, faça alguma coisa Segue esta vocação de servir o povo E não fica só criticando o político que não fez Se você tem vocação, vai lá Vai ser padre Vai cuidar da alma, do coração Da unidade, do diálogo do povo Vai ser, já não vai ser padre Pensando que vai virar bispo Devagar, isso é dignidade Que os poucos recebem Porque foram bons padres Mas vai ser padre Vai ser irmã Vai ser um bom casal Vai ser líder na comunidade Faz parte da minha fé Servir o outro E não querer prêmio, nem dinheiro, nem recompensa O suficiente Para manter minhas obras E ponto final Não quero ser um midas religioso Não precisa Eu quero servir meu povo Faz parte da minha fé Se você acha que tem essa vocação Se você acha que tem essa vocação E todo mundo tem a sua Vai lá Diga sim Mas não diga só sim Por enquanto Não faça como muitos que dizem Eu vou até um certo ponto Se for incômodo Aí eu digo que eu não prometi E vou embora Prometeu Cumpri Prometeu casamento Segura até o fim Com dor e sofrimento Ninguém disse que ser cristão É fácil Ninguém disse que vai ser tudo maravilhoso Todo lugar tem sofrimento Foge Leva o sofrimento com você Porque não vai resolver lá É a capacidade De dialogar até a exaustão Se você é capaz disso Então você tomou sua cruz E segue Jesus Ele não prometeu moleza E não vai prometer Cristão Sabe que tem cruz Se quiser luxo Por isso essa canção Faz parte da minha fé Pode aprender comigo Faz parte da minha fé Tudo isso Que eu sofro e enfrento Faz parte da minha fé Cantem comigo Porque é fácil de aprender Defender a família e o lar Faz parte da minha fé Lutar pelos direitos do casal Faz parte da minha fé Lutar por quem ainda não nasceu Faz parte da minha fé Sou da religião Que depende o embrião Os direitos da criança E os direitos do ancião Sou da religião Que defende o embrião Que defende o embrião Os direitos da criança E os direitos do ancião Minha fé Minha fé no criador Me faz dizer Que o ser humano vem Vem do seu querer E até o embrião Tem o direito de nascer E até o embrião Tem o direito de viver Vem do seu amor Vem do seu coração Fame do meu amor Vem do meu amor Vem do meu amor Minha fé, lutar pelos direitos do casal Faz parte da minha fé Lutar por quem ainda não nasceu Faz parte da minha fé Sou da religião que defende o embrião Os direitos da criança e os direitos do ancião Sou da religião que defende o embrião Os direitos da criança e os direitos do ancião Minha fé no Criador me faz dizer Que o ser humano vem, vem do seu querer E até o embrião tem o direito de nascer E até o embrião tem o direito de viver Oremos por melhores filhos E por melhores pais Eu peço um momento de silêncio De comunidade que ora Orem pelos filhos Que não sentem que tem paz E pelos pais que sentem que perderam os filhos São muito mais do que vocês imaginam Oremos pelas famílias que não deram certo Música Que nas igrejas do mundo as crianças aprendam A orar pelos pais Que os pregadores do mundo motivem os jovens A orar pelos pais Que os pais não deixem de orar pelos filhos Deus é quem dá Graças pra sermos quem somos Graças pra sermos bem mais Graças pra sermos quem somos Graças pra sermos bem mais Melhores filhos, melhores pais Melhores filhos, melhores pais Deus é quem dá Deus é quem faz Melhores filhos e melhores pais Melhores filhos e melhores pais Agora pra tornar essa catequese bem forte e bem profunda E que vocês entenderam Gostaria que vocês cantassem comigo nesse reclam Que nas igrejas do mundo as crianças aprendam A orar pelos pais Quero ouvir Que os pregadores do mundo motivem os jovens Quero ouvir bem forte e bem profunda A orar pelos pais Que os pais não deixem de orar pelos filhos Deus é quem dá Graças pra sermos quem somos Graças pra sermos bem mais Quero ouvir bem forte Graças pra sermos bem mais Graças pra sermos bem mais Melhores filhos, melhores pais Quero ouvir Graças pra sermos bem mais Deus é quem dá Deus é quem faz Melhores filhos e melhores pais Vocês Melhores filhos e melhores pais Pra fechar Melhores filhos e melhores pais Melhores filhos e melhores pais Mães Mães Põe uma mão sagrada de mãe No sagrado coração de mãe Põe a mão no coração se quiserem Mães Pais também Sua mão de trabalhador Põe no coração E façam comigo uma oração Senhor faz de mim Uma vela Que vai se consumindo Por amor aos filhos Sem perder a luz Faz de mim Faz de mim como a lua Que não tem luz própria Mas todas as noites Mas todas as noites manda pra terra A luz que o sol lhe dá A luz que o sol lhe dá A luz que o sol lhe dá Iluminados e iluminadores E nada Abençoados e abençoadores Abençoados e abençoadores É isso que queremos ser É isso que queremos ser Agora escutem e aprendam No coração dos pais Ao passar pelo mundo que passa Cada dia e cada vez mais Em família levamos tua graça E preservamos o colo dos pais E se o mundo este colo ameaça Nossa casa se arma de paz Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e união Paz e união Paz e união Levamos tua graça Paz e união Paz e união Paz e união Paz e união Paz em cada coração, paz e harmonia, paz todo dia, paz e união Paz e harmonia, paz todo dia, paz e união Paz do coração dos pais, paz do coração dos filhos Paz em cada coração, paz e harmonia, paz todo dia, paz e união Paz e harmonia, paz todo dia, paz e união Dez muitas coisas do meu tempo de criar Oh, 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 oh As muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajeitava Lá não tendo a conversar Os pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, um ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorrir, seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegando Mas aquilo era sagrado Um por um ele apagava E perguntava quem fizer a estetoria E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava No sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar A gente Desafinar Meio corpo e voz cansada Ele cantava no meu voar Tudo aos poucos se ajeitava Tudo aos poucos se ajeitava Tantas vezes Tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um por um ele apagava Um por um ele apagava Meio corpo e voz cansada Meio corpo e voz cansada Ele cantava mil voares Seu olhar no sol foi Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a têm Agora falam do desquite do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais pensassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia É difícil criar família, é difícil criar família É difícil criar família Mas vale a pena quando existe amor É difícil casar Porque quem não sabe perdoar não deveria casar Eu não casei ainda porque não sei perdoar não É para ajudar as famílias Mas também não sei não, preciso aprender É difícil casar Ser do outro para o outro com o outro Que coisa difícil No outro Mas é tão bonito quando ela descobre Que ela é para ele Que ele é para ela É tão bonito quando o verbo ter É substituído pelo verbo ser Aí ele não diz Eu tenho três filhos Nem ela Eles dizem Eu sou de três filhos Sou pai, sou mãe de Ele não diz Eu tenho uma mulher Ele diz Sou marido dela Sou esposo dela Ela não diz Eu tenho marido Ela diz Sou esposa dele O verbo ser Eu sou de É melhor do que eu tenho A posse Eu me dou É bonito Se os pais pensassem Se os pais pensassem Se os pais pensassem O divórcio não viria Chamei isso de utopia Eu a isso chamo Paz Aprendam uma canção africana comigo Porque africana não Ela é minha Mas eu fiz na África Eu estava na África do Sul E depois em Angola E vi aquelas mães carregando bacia Cheia de peixe seco De pão Para vender Porque não havia padarias Era tempo de guerra E Aqui Uma cadeira Aqui Mais objetos para vender E o filho amarrado Nas costas E eu perguntava Para aquelas mães Maravilhosas Bonitas Negritude Sobrou alguma coisa ainda Para carregar a Angola E elas diziam Sobrou o coração Padre Muxima Sobrou o coração Ainda cabe mais Impressionado com isso E com o presente Que me deram E eu tenho um amor Muito grande Pelo povo de Angola Prometi que sempre Que pudesse Usaria O presente Que me deram Com muita alegria Porque minha tetravó Era de Benguela Chamava-se Rita Era de Benguela Na África E meu tetravó Era branco Então a minha família Deu essa mistura Mas é tão bom A gente aprender A ter um pouco De todas as culturas A parte de vocês É fácil Não vou nem pedir Que fique em pé Vocês é que vão sentir Se vale a pena Mas Também não vou pedir Que balancem Porque É um contrassenso Pedir a um paraense Que dança Que balança Vocês já nasceram Dançando e balançando E já nasceram Cantando Vocês tem isso No sangue Tô certo ou não tô? A parte de vocês É assim Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Vocês Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Mas antes oremos Pelo querido povo de Angola Assim Aí eu vou pedir Para ficar em pé É um povo Que viveu 40 anos De guerra E sofre ainda muito Então Para o povo de Angola Querido povo de Angola Para quem está indo Para quem está indo a essa mensagem Para quem está indo a essa mensagem agora Um pouquinho de nós brasileiros Cantando uma canção Que tem tudo a ver com o povo de Angola E que se chama Feliz o lar É só vocês balançarem comigo Porque como eu disse Pedir no Pará Que alguém dança É desnecessário Está em vocês É só escutar E começar a se soltar Homenageando o povo de Angola E orando por eles Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Feliz o lar que foi erguido Sobre a rocha do amor Feliz porque bem construído No alicerce do Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Ele se fez marido dela E por ela E por ela então viver Ela se fez esposa dele E jamais se arrepender Eu mais a minha família Eu mais a minha família Eu mais a minha família Serviremos ao Senhor Havia Deus naquela casa Quanto amor Quanto amor e quanta fé O seu amor foi inspirado Em Maria Eu mais a minha família Em Maria e em José Quanto amor e quanta fé Eu mais a minha família 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 Envelheceram graciosos, quanta paz e quanto amor Eu mais a minha família, eu mais a minha família Eu mais a minha família, eu mais a minha família Eu mais a minha família, eu mais a minha família Eu mais a minha família, eu mais a minha família Chequená, de um verbo, dos judeus, dos hebreus, significa morar perto, armar a sua tenda. O Senhor esteja com vocês. Ele está conosco. Emanuel, Deus está conosco. Se revelou. Chequená armou sua tenda. Temos a Eucaristia. Amanhã vamos celebrar isso. Vamos cantar também isso. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Celebremos a Eucaristia. Afirmando que Deus está conosco. E o Filho de Deus está lá, naquele altar, quando celebramos juntos o memorial da sua paixão. Por isso, ouçam e imaginem como o povo correndo atrás de Jesus para ouvir a sua palavra e até passando fome de tão gostoso que ouve Jesus, porque Jesus tem gosto de quero mais. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então, Chequená, Emanuel, ele veio, ele esteve aqui, ele está aqui. Cante comigo. Imaginem, nas areias do deserto, atrás dele. Apareceu lá no acampamento, montou a sua tenda entre nós. Compartilhou dos nossos sentimentos, ouvia apressuroso a nossa voz. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Impressionou por sua caridade, chorou com quem chorava demais. Foi semeando luz e liberdade, encheu o acampamento de paz. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Gostei, Chequená. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Apareceu lá no acampamento, montou a sua tenda entre nós. Compartilhou dos nossos sentimentos, ouvia apressuroso a nossa voz. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Chequená, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou. São Paulo, conversando com os pais e as mães, dizia que não deviam irritar seus filhos. Mas também falava dos filhos obedecerem aos pais. Respeito, autoridade. Paulo aos romanos falava da sujeira que estava o Império Romano. Por causa do individualismo excessivo e egoísta. Exíldo, no século VIII a.C., há 29 séculos atrás, profetizava num trabalho, num escrito, os trabalhos e os dias, o que seria do mundo quando o indivíduo mandasse na comunidade. A primeira coisa que iria desaparecer era o respeito pelos pais. A igreja hoje pede pela voz dos bispos, que os pais voltem a usar da autoridade carinhosa. Sim pode ser uma palavra negativa. E não pode ser uma palavra positiva. Depende de quando e por quê. Que os pais aprendam a dizer sim positivo. E o não positivo também, se é preciso. Saibam dizer não. Saibam dizer sim. E humildemente, quando não dá pra dizer nem sim nem não, porque não tem certeza, saibam dizer talvez. Mas não fiquem demais no talvez. Votem pro sim, logo de pressa. Sim, sim. Não, não. Que os pais aprendam isso, porque o Brasil vai mal. Ou porque alguns pais dizem não demais. Ou porque dizem sim demais. Há uma dose certa. A palavra certa, do jeito certo, na hora certa. Isto não se consegue só com livros de pedagogia. Isto se consegue de joelho no chão. Senhor, ensina-me a educar meu filho, porque eu fui até onde eu sabia. Dá-me luzes, pra eu ser pai melhor. Mãe melhor. Senhor, ensina-me a respeitar meus pais, porque eu não estou sabendo. Me dá luzes, pra eu ser um filho agradecido. Filho agradecido, em geral, é bom pai. E boa mãe. Filho mal criado, ingrato, em geral, não fica bom pai, não fica boa mãe. Mas os pais também, tem que ser agradecidos aos filhos. E tem que saber pedir perdão, porque pai e mãe também erram. Família onde os dois lados pedem perdão, os dois lados perdoam. Os dois lados aprendem. E a autoridade fica mais com os pais. Família onde os pais vencem de seis a quatro. São boas famílias. Sete a três é demais, oito a dois é demais, nove a um é demais, dez a zero é demais. Mas família onde os filhos empatam ou mandam, também não vai bem. Por isso, a oração pela família é uma tentativa de lembrar essas coisas. Dois bispos. Dois bispos. Sigam a minha mão. E que nada no mundo separe um casal. Que o casal seja uma para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhado. Que nada no mundo separe um casal sonhado. Que eles vivam. Que eles vivam do ontem, do hoje e do santo e do depois. Que a família é um casal sonhado. 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 A minha também Que marido e mulher tenham força de amar se me te dar Que ninguém agradeça e pedindo sentar seu tempo Que as crianças aprendam no fórum o sentido da vida Que as famílias relegam pra ti com o abraço do fã Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que ciúme não mate a certeza do amor entre os dois E no seu firmamento a estrela que tenha é a brilho Que seja a vida e esperança do céu aqui mesmo depois Comece e termine! Que a família comece e termine saber que hoje é mais Que o povo encarga e vira os homens a graça de um Pai Que a mulher fecha os céus de alegria e cura com o cheiro e calor Que os filhos conheçam a força que conta do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém O cristão não põe na cruz O cristão não crucifica ninguém O cristão tira da cruz Vão pra casa pensando nisso Vão com Deus Muito obrigado Obrigado.